Parque pra ver meu sonho estampado na vitrine, o sucesso vem na luta Então imagine, é, que não foi fácil pra vencer essa jornada Eu do puta de ralo, cedo na parada A vida é dura para quem tá de moleza Pois nunca marque, tenha certeza, é Que os seus sonhos podem ser realizados Rocha de tojo e mostra que cê tá ligado É, a vida é dura, mas pra quem sabe o que quer Nunca desiste, nunca pensa em ser mané, não, não Eu acredito, pois ainda eu tenho fé Eu tô na luta, eu sirvo em frente Definitivamente a vida não é o que se vê no comercial de margarina Crescer devia ser menos complicado Filho, perdoa seu pai Ele é um homem bom, ele deu um passo errado Mas ele vai se arrepender, ele vai mudar Mãe, você sabe que eu tinha que cair fora e cuidar da minha vida E não tinha mais como ficar debaixo do mesmo teto do pai depois do que ele fez Mãe, eu quero saber do meu filho Mãe, não desliga, por favor Cara, tem vaga pra cantor e pra ator aqui Renato, você é cantor? Não, o Jonas que é Eu só sou ator Faz tempo que você não dança no espetáculo profissional? Uns quatro meses, eu acho E quatro meses não é muito tempo Com uma bailarina tarada pelas sapatilhas como você é, meu amor Mas você já pensou o seu nome na fachada do teatro? Nos letreiros? Nas entrevistas? Na mídia? Vocês vão ter sete minutos pra ensaiar E executar os movimentos com perfeição Isso se vocês quiserem ter a chance de me ver na segunda fase Desculpa incomodar Meu nome é Duda Albuquerque Duda Albuquerque